Só retomando aqui esta brevíssima nota de boas-vindas, portanto estamos no terceiro e último webinar deste ciclo de três, não é verdade? Começámos de uma forma um bocadinho com problemas técnicos no primeiro webinar que foi dedicado a apresentar o arquivo .pt, prosseguimos depois já sem problemas para um segundo de dimensão mais técnica que procurou dar a conhecer as ferramentas para bem publicar para poder bem preservar e hoje continuamos, salvo eu, aqui um bocadinho essa dimensão técnica com o doutor Ricardo Basílio, no sentido de dar, partilhar conhecimento e ferramentas também para arquivar na web, não é? Em forma de trabalho autónomo, a ideia é um bocadinho essa, dar a conhecer esta plataforma e dar também a conhecer as ferramentas que cada um com mais ou maior ou menor prática pode utilizar para autonomamente prosseguir esse trabalho. E que trabalho é esse? No fundo, a nossa comunidade de museus é um trabalho que nos diz respeito a todos, não é? Enquanto instituições culturais e não só, que é, mas sobretudo das instituições com uma natureza de casa de memória, não é verdade? Preservar aquilo também que é parte da sua história institucional, que é a sua presença na web através das suas páginas web. As páginas web são um instrumento fundamental de comunicação dos museus com os seus públicos e, ao mesmo tempo e também nessa medida, acabam por ser parte importante da história do museu enquanto instituição. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao terceiro webinar deste ciclo, dedicado ao tema património cultural na web, presença online dos museus e, desta vez, com um tópico muito específico que é nós mesmos, sem sermos especialistas em tecnologia, sermos capazes de arquivar a web pelas nossas próprias mãos e de uma forma completamente compatível com os arquivos do web. A minha função no arquivo.pt é curador digital e eu, não sendo engenheiro, até foi este um dos motivos que já em 2018 me levou a aprender esta ferramenta e depois a partilhar o conhecimento em muitos webinares. Já apresentei dezenas de vezes este tutorial e espero que hoje vos seja útil. Portanto, o objetivo é mesmo este, utilizar ferramentas do webrecorder.net para gravar páginas no próprio computador num formato normalizado. Eu dividi esta apresentação nestas partes, mas a que nos vai ocupar mais tempo é a primeira, que é um tutorial em que das ferramentas todas que este nome webrecorder.net tem, vamos utilizar uma que se chama archiveweb.page e vamos dedicar aí grande parte deste tutorial a ver alguns casos de gravação. Espero que seja interessante e depois, então, no final eu explicarei porquê a nossa atenção a esta ferramenta, farei um comentário sobre o formato do arquivo da web, aquele formato normalizado, que é o formato do ARC, ou então WARC, e falarei desta ferramenta aplicada ao arquivo.pt, que nos permite gravar páginas na hora através deste serviço safe page now e uma menção também para quem pretende gravar sites inteiros. Portanto, parte 1, webrecorder.net, é este nome que nós precisamos saber e vamos usar de todas as ferramentas o arquivo web page para ver vários casos. Gravar uma, várias páginas, veem algumas referências, deixo-se aí o monitor, tem Twitter, tem Facebook, vídeos do YouTube, 3D. Eu adaptei os casos um pouco às necessidades e àquilo que eu percebi que eram os sites dos museus. Conteúdos gravados atrás de formulário, estas coisas que referimos em sessões anteriores, vamos tentar passar por elas. Esta é a página do webrecorder.net, se forem à web, e espero que o possam fazer durante esta sessão. Não se prendam só à minha demonstração. Se sentirem que é útil ir já experimentando como é que funciona e o conseguirem, estejam à vontade. Poderão sempre rever as demonstrações posteriormente. No entanto, eu vou tentar explicar o mais concretamente possível como é que isto funciona. E vou aplicar uma ideia geral a tudo, que é vamos cumprir, tal como se faz no arquivo.pt, as três fases da preservação da web, que é gravar, os armazenamos e depois há um processamento que permite reproduzir. Em todos os processos de preservação, mesmo sem ser os do arquivo da web, há algo semelhante a isto. As três fases de preservação, muito genericamente, evidentemente. Podemos pôr aqui outras, como a seleção e tudo, mas gravar, armazenar e reproduzir. Vamos tentar passar por estes passos. E a primeira coisa a fazer, digo-vos que isto às vezes nem sempre afasta-lhe nos tutoriais, porque eu quero online, e reparem que isto é um tutorial online, vamos ver como é que a mensagem passa deste lado do ecrã para este, mas mesmo a nível presencial é uma dificuldade, por vezes, alguém instalar uma extensão, seja ela qual for, ou instalar um programa. Vamos ver então, este é o primeiro passo. Se conseguirmos este, já temos o dia ganho, não é? Então vamos lá. Isto é uma versão videogravada, e a primeira coisa é, vou criar uma pasta no meu computador, e a essa pasta vou dar o nome de meu arquivo na web. Esta é uma ideia para sugerir que estou a criar um arquivo da web local. E o que vou fazer vai ser, vou gravar páginas com arcavo webpages, armazenar e depois vou reproduzirlas com uma ferramenta de reprodução do meu conteúdo. Sendo assim, eu posso usar vários browsers, mas no Safari, por exemplo, não funciona. Para quem tem um Mac, no Firefox também não. Para quem tem um Mac, funciona instalando browsers baseados em Chrome. Por exemplo, o Edge, se instalarem o Edge no vosso Mac, já pode instalar. Ou então o Opera, eu vou usar o Google Chrome. Portanto, tem que ser browsers baseados em Chrome. Então é simples. Vou ao site do webrecorder.net, e aí tem os produtos desta suite de gravação da web. Vou escolher archiveweb.page. Archiveweb.page, tem muita informação, é a ferramenta aberta, gratuita, e vou escolher a versão extensão, extensão de browser. Ou seja, eu ao escolher esta versão, eu vou instalar e vou criar um botãozinho lá no meu browser e vai ser esse o ponto de partida para as minhas gravações. Vêem ali do lado direito, superior, tem lá já o sinal que desapareceu, por isso tenho que pôr ali um pino, um alfinete, depois de o terem instalado, para ficar sempre visível. Simples, não é? E estamos prontos a começar. Vamos, aqui há este símbolo da casinha e estamos prontos com o ambiente para começar a gravar, a gravar no archiveweb.page. Eu sei que isto não é fácil e por isso vou repetir a instalação. Desta vez vou instalar no Edge, porque sei que muitas pessoas usam o Edge como browser. É simples. Vou ao webrecorder, escolho a extensão archiveweb.page, clico ali para obter a extensão e vou escolher a versão extensão para browser. Instalo, é o mesmo processo e o símbolo vai aparecer lá no lado direito, em cima, vai desaparecer, mas eu vou torná-lo visível, conforme os browsers. Uma ou outra referência, há pessoas que não gostam de instalar coisas no computador. É muito fácil de remover. Podem remover indo à gestão das extensões e quando quiserem podem remover. Por isso, não se assustem. Podem instalar à vontade esta extensão no browser que não vai comprometer a vossa máquina. Eu sei também que em muitos casos no vosso posto de trabalho pode haver limitações à instalação. Eu, quanto a isso, apenas posso transmitir-vos este conhecimento, estejam atentos o melhor que conseguirem e depois, em casa, no vosso computador, podem experimentar este tutorial que é muito útil em todas as circunstâncias e muito mais para o vosso contexto profissional. Agora eu vou fazer uma demonstração. A começar progressivamente. Primeiro, uma página. Eu vou gravar uma única página. Tenho o meu arquivo webpages instalado e agora vou demonstrar como, a partir do meu ambiente de trabalho, eu arranco para a gravação de uma página no arquivo webpages. Vamos lá começar. Então, é simples. Vou ao meu browser. O meu é Google Chrome. Lá em cima, no lado direito, lá está o botão da extensão. Entro pelo símbolo da casinha, que é a home page, e imediatamente vou aqui para o lado esquerdo, onde diz Create New Collection, que, no fundo, é a criação de uma pasta para uma sessão de gravação. Dou um nome a esta sessão de gravação. Vou-lhe chamar demo ou gravar uma página. E pronto. Já tem ali uma pasta para a minha sessão de gravação. E agora, para gravar, é um botão azul. É azul. É original. E nesse início de gravação, eu vou pôr aí o endereço da web que eu quero gravar. Neste caso, um ponto de partida, que é o Museu Nacional de Arte Antiga. E pronto. Bastou a página descarregar no meu browser e o conteúdo está gravado. Posso parar a minha gravação, indo lá no lado direito, parando a gravação e vendo que eu obtive 5 MB de uma página só, que tem, por acaso, 64 URLs, links para outras páginas, que eu não gravei. E agora a segunda parte. Gravei. Vou fazer sempre isto muitas vezes. Vou verificar se o que eu gravei ficou bem gravado. Volto ali e vê. O que eu gravei ficou bem gravado. Isto, tecnicamente, já é uma página do passado. Porque já tem ali uma data posterior à hora atual, não é? Agora, terceira parte. Gravei. Vou repetir isto muitas vezes. Vou fazer o download para o meu arquivo da web, que está no ambiente de trabalho. Está aquela pasta. E vou fazer o download nesses formatos que aí me é oferecido. Devo dizer que... E aí está. Fiz o download nestes formatos. E eu já vou falar disto mais lá para a frente, o que é este formato que termina num ponto WACZ, o AQZ, e também o formato WARC. Vamos esclarecer isso lá mais para a frente. Não se preocupem agora com os formatos. Gravámos, portanto, uma página que já está no nosso arquivo da web, no meu arquivo da web, no ambiente de trabalho. Simples. Vou, então, agora subir o nível. É um reforço. É a mesma coisa. Gravar várias páginas. É simples. Estou no meu browser. Do lado direito superior, abro a extensão, arquivo, web page. Crio uma nova pasta para esta sessão de gravação, que eu vou-lhe chamar, neste caso, demo, gravar várias páginas. Mas, desta vez, em vez de uma página, já tem aqui a pastinha, gravar, em vez de uma página, vou introduzir ali o link do Museu Nacional da Arte Antiga, em vez de uma página, vou gravar a página inicial, que já está gravada, mais duas. Dou um clique. Dou outro clique. Na página das exposições. E pronto. Tenho três páginas gravadas nesta altura. Parei. Oito megas, três páginas, que têm as três, 182 URLs. É uma informação que a aplicação nos dá, da quantidade de ligações. Que existem. Agora, vou repetir o processo. Gravei. Vou verificar se a minha gravação ficou bem feita. Volto ali. E cá está. Tenho a página de partida, que eu dei. Mais duas. Duas. Que foi aqueles dois cliques que eu dei. Portanto, tenho três páginas. Tenho três páginas. Agora, o que é que eu faço? Apenas confirmo. Estão a ver aqui. Funciona bem. Mas, na página da educação que eu não cliquei, o que acham que vai acontecer? Na página em que eu não cliquei, não houve gravação. Portanto, a aplicação, o Archive WebPages diz-me que eu não gravei. Terminada a gravação, vou adquirir para o meu arquivo da web, estes conteúdos no formato o AQZ e a WArc, que o Archive WebPages me dá para fazer o download. Como vêem, o meu arquivo da web está a crescer. Já tem quatro fecheiros. Muito bem. Adiante. Progressivamente, é uma demonstração sobre como gravar muitas páginas. E eu, quando digo muitas, são mesmo muitas, e exijo um procedimento um pouco específico. Quantas páginas têm, ou quantos links têm uma página web? Têm muitas. O procedimento é o mesmo. Crio uma pasta para esta gravação. Tenho uma pasta para a gravação de muitas páginas. E vou introduzir o link de partida. Página nacional do Museu de Arte Antiga. Mas, desta vez, a página das coleções. Porque eu sei que é uma página que tem muitos links. E eu quero gravá-los todos. Então, a técnica é, em vez de ir clicando, sem mais, convém abrir novo separador. Novo separador. E faço isto cinco vezes. É uma forma controlada de fazer gravação. Parei a minha gravação. E vou verificar se a página inicial, mais aqueles cinco novos separadores, ficaram gravados. Cá está. Página inicial. Cinco separadores que eu gravei. De uma forma controlada, sem me perder na navegação, consegui gravar. Este tutorial ensina-nos que podemos acrescentar, também, isto aqui já estou a verificar ainda, que a gravação que fiz ficou bem feita. Mas, eu dizia eu que, neste tutorial, nesta demo, nós podemos acrescentar à nossa pasta de gravação, novas gravações. Fiz uma há pouco e agora vou acrescentar novos conteúdos. Eu vou lá colocar, de novo, o Museu de Arte Antiga na página das coleções. Eu tinha gravado em baixo as cinco primeiras e agora vou continuar a minha gravação controlada, seguindo em baixo, abrindo novo separador, abrindo novo separador, abrindo novo separador. E esta forma de abrir novo separador é uma forma muito útil para gravar páginas de uma forma controlada que tenham muitos limpos. Quando terminamos, podemos verificar que, nesta página, já não estão apenas as cinco que eu gravei, mas estão as outras cinco que eu acrescentei, tendo ficado uma delas repetida. Agora, eu vou fazer o download destas páginas, mas vou fazê-lo seletivamente. Ou seja, como eu sei que há uma página repetida, eu posso determinar que não quero aquela página para fazer o download. E, assim, vou colocar estes conteúdos gravados no meu arquivo da web, que, assim, vai ficando cada vez mais rico, com muitas páginas. Para fechar os separadores, está um processo muito rápido. Lá em cima, botão direito do rato, fechar separadores à direita. E pronto, ficam todos separados. Isto é muito útil quando, por exemplo, um site tem muitas notícias que depois apontam para ver notícia completa ou ver mais. E, então, esta é uma forma de gravar a página que indica isso, os resumos, mas também de gravar as páginas de destino. E, por vezes, são centenas de páginas que estão ali linkadas. E esta forma de abrir nova tab é muito útil. Aqui, um pequeno controle de tempo e de avanço no nosso tutorial. Portanto, nós até agora vimos gravar uma página, gravar várias páginas, gravar muitas páginas. Se tivermos já instalada a extensão, o archive web page. Não sei se há dúvidas, se estão a acompanhar isto que estou a dizer. Eu olhei agora para o chat. Se houver, assim, alguma coisa que falhou mesmo, podem indicar no chat. Eu tentarei olhar para lá. Agora vou continuar a falar das redes sociais, que são aquelas plataformas que nos encantam quando se fala da preservação da web. Tem o seu interesse. Então, vamos continuar aqui a nossa demonstração. Redes sociais Twitter. Eu coloquei o Twitter, em primeiro lugar, porque é aquela que funciona um pouco melhor na gravação. Então, vamos começar a rede Twitter. É muito simples. Já estamos no archive web page. Vou criar a pasta especificamente para gravar o Twitter. Uma sessão de gravação para o Twitter, porque as organizações, por vezes, publicam muito nesta rede social. E apenas preciso do endereço da página Twitter do Museu Nacional da Arte Antiga. Coloco ali o endereço. E pronto. O conteúdo está automaticamente a ser descarregado no archive web page. Está a ser ali gravado. Há ali um processo. E quanto ao Twitter, há algo interessante, que é, se abrir naquela caixinha de controle, tem um botão que é piloto automático. Autopilot. Ao clicar, reparem. Ao clicar, o que é que ele faz? Automaticamente já está preparado para fazer rolar a página e abrir os postos e descarregar o conteúdo do Twitter. É uma forma automática de gravar o Twitter. Vem aí o conteúdo aumentar. Já vamos em 16 MB. Quantos URLs? Mais de 500 URLs. Tudo feito de uma forma automática. Pelo rolamento automático que o archive web page preparou especificamente para o Twitter. Parei a minha gravação. E agora vou verificar o que é que é o motivo da minha gravação. Cá está. Tudo muito bem apresentado. Já estou a ver a página do Twitter. Uma página já assada, gravada. E realmente funciona. O archive web page mostra, reproduz a página e mostra que está tudo a funcionar bem. Como veem com os vídeos, imagens em movimento, isto é muito bom. É uma forma de gravar o Twitter. De fora para dentro. Reparem, fui um pormenor que não referi logo. Estou a guardar o Twitter de fora para dentro. E, portanto, agora resta uma última parte que é adquirir esta gravação que eu fiz do Twitter. E de fora para dentro porquê? Porque nos arquivos o princípio deve ser gravar conteúdos públicos, se for, para serem expostos publicamente. Ora, gravar o Twitter de fora para dentro significa algo semelhante como ir na rua e fotografar a fachada de um prédio. Se eu quiser fotografar no interior do prédio já não posso fazê-lo, não é? Nós conhecemos a API do Twitter, conhecemos o twark, todas essas coisas, mas esta forma de abordar a gravação do Twitter pode ser muito útil para as instituições que produzem conteúdos no Twitter e querem ter uma memória das publicações que se fizeram. Isto feito sistematicamente ou periodicamente é interessante. Agora, vou andar aqui para trás, neste slide, vou propor outra coisa para considerarmos, que é, e se eu gravar o Twitter com login? Está a mesma coisa, entretanto vou comentando, o processo é muito semelhante à gravação do Twitter sem login. Mas desta vez eu fiz o login primeiro, coloquei o endereço da página Twitter do Museu Nacional da Arte Antiga. Reparem que aqui já tenho dados do meu perfil, já é o Ricardo Basílio, já agora aproveito para arranjar seguidores, não é? Tem aqui as pessoas que seguem, tem aqui os assuntos para você e outros dados de perfil ou outras interações. Significa que, a ter em consideração, quando gravamos redes sociais ou conteúdos atrás de login, é que podemos deixar passar na gravação conteúdos de perfil, conteúdos relacionados com o perfil. E não é o nosso interesse. Portanto, a regra é gravar, possivelmente, conteúdos públicos. Eu aqui já estou naquele processo de verificar se o que gravei ficou bem. Já sabemos que esta ferramenta poderosa, de facto, grava bem. Aqui, como vê os dados do perfil, mas, por acaso, como eu não cliquei em mais nada, também não ficou gravado. Mas, atenção aos dados do perfil, aos dados do utilizador em aplicações que pedem login. Porque, quando as guardamos, devemos guardar à parte. Conteúdos privados guardam-se. Para serem vistos privadamente ou só a nível institucional, internamente. E conteúdos públicos, assim entendemos, devem ser, esses, sim, podem ser expostos publicamente. Julgo que isto é um aspecto interessante, não só para o Twitter, mas também para o Facebook. O Facebook é uma rede poderosa, onde as instituições publicam muitos conteúdos. Por vezes, produzem, esmeram-se nos conteúdos para publicar para o Facebook, porque o Twitter permite apenas publicações curtas. O Facebook, publicações mais longas. compreendemos que o Facebook seja uma plataforma preferida das instituições. No entanto, esta demonstração é para comentar a gravação do Facebook. Podemos gravar. Funciona um pouco como o Twitter. Basta sabermos o endereço da página do Facebook, neste caso do Museu Nacional da Arte Antiga. Os conteúdos descarregam no arquivo web page e são conteúdos verticais. Por isso, se são verticais, podemos utilizar o AutoPilot, portanto o piloto automático, que está adequado ao Facebook para que os conteúdos sejam descarregados. E isto é fabuloso, podermos fazer uma gravação destas. Podermos ter uma imagem dos conteúdos que publicámos no Facebook. uma imagem da produção institucional através do Facebook. Parei o piloto automático e agora, insistindo em alguns procedimentos, vou verificar e aqui neste ambiente do arquivo web page posso verificar que os conteúdos estão gravados. E podem ser reproduzidos. Passo agora à terceira fase, que é adquirir aqui estes conteúdos para o meu... arquivo web que está no meu ambiente de trabalho. A questão aqui, desta gravação qual é? Gravei, funciona neste ambiente do arquivo web page. E a questão é, será que o Facebook retirado do seu contexto, do contexto do browser, e colocado num arquivo da web, vai funcionar? A experiência tem-nos dito que é muito difícil a reprodução do Facebook no contexto dos arquivos da web. O Facebook está preparado para ser visto por... no seu contexto, para ser visto por utilizadores. Quando se retira este contexto ao Facebook, aquilo está feito de uma maneira que os conteúdos não rolam verticalmente, e no arquivo da web as páginas que gravámos no Facebook sobre candidaturas presidenciais, por exemplo, durante as eleições. Depois, quando vamos reproduzir, é muito difícil reproduzir, só reproduzimos a primeira parte dos postos. Portanto, temos estes problemas todos, e julgo que poderão deparar-se com estes problemas quando fizerem a gravação e quando quiserem reproduzir estes conteúdos mais tarde. Vou continuar aqui agora com o balanço, terminei esta abordagem às redes sociais. Não são as únicas. Há o Instagram, por exemplo. Eu nem tentei, porque o Instagram é extremamente difícil de guardar. Nós gravamos, mas depois a reprodução é impossível. O Instagram reforça mais ser uma ferramenta para pessoas, quando ele percebe, digamos assim, que está a ser gravado por uma máquina de fora para dentro, bloqueia. Portanto, não nos deixa reproduzir os conteúdos. Estamos assim no nosso tutorial. E eu acrescentei aqui algumas demos sobre esta temática. Por exemplo, animações 3D, como funcionará? Reparem que eu estou a dar-vos casos que podem experimentar. Eu não estou a dar a solução para a gravação das páginas web. Estou a dar as ferramentas para que possam ver como funciona, colocar questões, dúvidas e tudo isso para irem conversando ou enviarem-nos algum mail ou telefonarem-nos a perguntar para irmos partilhando ideias de como trabalhar com ferramentas avançadas de gravação da web e digo-vos que esta é das melhores. Gravar animações 3D. Fiz uma experiência e reparem no resultado. Repetir o processo. Criar página, gravar animações 3D. E introduzir aqui o endereço do Mudas Museu Virtual, que é um museu da Calheta, na Madeira, que tem na sua página de entrada este conteúdo com o qual podemos interagir. Portanto, há algo em 3D. Eu não percebo muito bem a tecnologia, mas é uma exposição virtual muito agradável. E a questão é, será que isto é gravável? É só questão de experimentarmos. Reparem que eu comecei a gravar. Estou aqui até a navegar em algumas páginas e depois da gravação é sempre o mesmo. Eu vou parar a gravação e faço o seguinte. 54 MB. Também indica ali 390 ligações para algum conteúdo. Agora vamos verificar. Gravei. Será que posteriormente isto é reprodutivo? E, surpreendentemente, parece que sim, ficou gravado. Por vezes temos estas surpresas. E isto é interessante até para ver como falávamos ontem. Falávamos no último webinar. Reparem que até tem uns erros aqui. Pedro Gomes dizia-nos que há certas tecnologias que não são boas para gravar. É esta a avaliação que temos que fazer. Neste caso, correu bem, ainda apesar de ter aqueles erros. E, portanto, eu vou adquirir para o meu arquivo da web. Portanto, este balanço entre o que é que eu publico no meu site, que benefícios vou ter de publicar algo neste formato, e o balanço com a preservação da web é algo que as instituições vão trabalhando com o tempo. Neste caso, tivemos uma boa surpresa. Foi possível gravar. Fiz também uma experiência com gravar dados atrás do formulário. Se bem se recordam, no webinário passado, sobre boas práticas, nós dizíamos que os conteúdos no web site devem estar o mais possível abertos, terem um link direto, e não estarem atrás do formulário. No entanto, isto às vezes, por exigências ou da construção do site ou do próprio sistema que estamos a usar, não há outro remédio senão mesmo ter conteúdos atrás do formulário. E a questão é, será que são gravadas? Portanto, fiz uma experiência usando o MatrizNet e vamos ver o resultado. É gravar conteúdos atrás do formulário. É uma MatrizNet, é uma base de dados, é uma espécie de catálogo, sabendo, pesquisei por Berlinda, e o que eu tenho são registros. Primeiro um painel com os resultados da busca e depois são registros. Será que eu vou conseguir registrar toda esta navegação que fiz preenchendo primeiro um campo, preenchendo primeiro um formulário? Vamos verificar. Tem a página de entrada, tem toda aquela navegação. O que me interessa é, será que eu gravei conteúdo atrás do formulário? Sim. Ou seja, consegui gravar um registro. Um registro deste inventário. Um registro tem um identificador. A resposta seria, para gravar todos os registros de uma base de dados, apenas me bastaria ter o link com o identificador no fim e eu conseguiria ter uma cópia. Isto pode ser útil em alguma ocasião para gravarem também conteúdos atrás do formulário. Outra coisa que eu coloquei é gravar dados geográficos. Vou dizer assim genericamente, dar um exemplo, mas refirmo também àquelas zonas dos sites que por vezes apresentam localização e aparece um mapa do Google Maps, que é um serviço externo. Ou então mesmo dados de informação geográfica, de sistemas GIS, que por vezes são inseridos nos sites. e quando vejo alguns sites desses fico com muitas dúvidas se é possível gravá-los ou não. A maior parte, infelizmente, não é possível gravar os conteúdos para onde esses mapas apontam, porque nos obrigam a entrar dentro daquela zona do mapa, a ter uma interação que depois não é gravada, que depois é que o software gravador, como por exemplo o Arcavo WebPages, não consegue lá chegar. Bem, exemplo, vou então correr este exemplo, conteúdos georreferenciados. Encontrei este sobre o Museu de Lisboa, isto é uma página do portal de dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa, está muito bom, procurei aqui o Museu Nacional da Arte Antiga. Como sabem, é ao clicar que vem aqui este formulário. Em compensação, eles têm aqui esta folha de dados que representa os dados que estão no mapa. Já não é mau. Portanto, 26, 27 megabytes foram gravados. Ou seja, quando eu vou reproduzir, não consegui gravar o mapa, mas pelo menos consegui gravar a tabela de dados onde há muita informação útil, concretamente os sites dos museus. faltar ali uma coluna ao lado do site, podia ter ali uma coluna para enriquecer a tabela, que era a versão deste URL, deste site, preservado no arquivo.pt. Seria interessante, já agora. Fica a sugestão. Mas estão a ver como em dados geográficos temos alguns limites, mas também temos algumas possibilidades. Reproduzir os conteúdos gravados. Nós fizemos diversas gravações, eu aqui abreviei, e agora tenho o meu arquivo cheio, vamos ver o que aconteceu. como reproduzir uma vez que tenho o meu arquivo da web já recheado de fecheiros. Reparem, adquiri para o meu arquivo da web local estes fecheiros, uns que se chamam WR, outros que se chamam WACV, são fecheiros de arquivo da web. E agora para reproduzir é muito simples. Vou ao webrecorder.net e eles terão uma ferramenta que se chama Replay Webpage. Reparem, o Replay Webpage, ao clicarem, é um site, é um HTTP, que para o meu browser traz logo todas as funcionalidades que eu preciso para ler estes fecheiros. Portanto, com esta ferramenta basta-me ir lá buscar um fecheiro daqueles que eu gravei, neste caso vou procurar o das animações de 3D, da visita virtual e reparem como no meu browser com esta ferramenta Archive Webpage eu consigo reproduzir os conteúdos se bem que ainda com aqueles aqueles erros ali de resposta porque ele está fora do contexto. O que se entende e se tolera mas de facto ficou aqui uma boa representação da gravação que eu fiz. Mas esta esta forma de reproduzir conteúdos utilizando o Archive Webpage, o Replay Webpage como mostrei há pouco aquela ferramenta que o Webrecorder nos dá para ler fecheiros em qualquer lugar sem instalar nada ou para enviar a um amigo a dizer olha eu enviei-te estes fecheiros que eu gravei por favor vê se estão bem usam o Replay Webpage que eu mostrei anteriormente. Mas imaginem que agora eu estou em ambiente totalmente local com a internet desligada e quero ver apenas a um nível local sem os conteúdos saírem para fora no meu ambiente que eu pretendo reproduzir estes conteúdos. Como é que eu posso fazer? é isto que esta demo vos mostra que é o seguinte em vez de eu utilizar o Replay Webpage como vos mostrei anteriormente vou ao webrecorder.net e vou utilizar de novo o Archive Webpage mas com a diferença vou utilizá-lo na versão desktop app ou seja vou utilizá-lo como uma aplicação que o instalo no meu próprio computador. Portanto vou instalar um EXEC um fecheiro executável no meu ambiente de trabalho. Só vos dou aqui algumas imagens o computador reclama diz que não conhece esta aplicação podem confiar é uma aplicação segura para reproduzir. E o que é que esta aplicação faz? Faz exatamente o que vimos anteriormente permite-nos ir buscar ao meu arquivo web ao meu ambiente de trabalho o fecheiro que o desejo ver neste caso eu vou vou insistir no mesmo vou buscar aquele do Museu das Mudas o Museu Virtual e em ambiente totalmente local eu estou a ver isto vou insistir vou importar outro fecheiro neste caso vai ser o Twitter do Museu Nacional da Arte Antiga e em ambiente totalmente local deixo deixo aqui o vídeo correr um pouco eu estou a ver isto em ambiente totalmente local mesmo que isto estivesse desligado a internet reparem o endereço lá em cima e esta é a utilidade de uma ferramenta que nos permite não só gravar o Arcade WebPage como também ter diversos ambientes inclusive o ambiente totalmente local para ver as nossas gravações tem aqui esta na continuidade disto não é bem uma gravação mas é sobre as potencialidades de gravar páginas que nós achamos interessantes e mostrá-las incluindo-as nos nossos repositórios digitais nós incluímos nos nossos repositórios digitais nos vossos PDFs imagens imagens em movimento e outras representações dos objetos porque não incluir também gravações de websites porque não incluir fecheiros WArc daqueles standardizados da web é muito simples cá está um exemplo de um projeto eu vou deixar-vos depois a referência arquipélago que estão repositório digital e entre eles eles inseriram inseriram a possibilidade de se reproduzirem também os fecheiros gravados da web isto é fabuloso esta possibilidade ou seja os sítios web ganharam cidadania também nos repositórios digitais como fazer isto e isto é um apelo também aos fornecedores de produtos para bibliotecas digitais a experimentarem esta implementação de um código que é muito simples de instalar e que permite ler fecheiros de arquivo da web fecheiros gravados esta é uma referência foi a melhor que eu vi até agora de duas pessoas importantes uma é da Universidade de Stanford e outra é o criador do web recorder Ilia Kramer eles explicam neste vídeo muito rapidamente como é que isto funciona e até o enquadramento e a diferença entre reproduzir páginas gravadas da web no meu repositório nos nossos repositórios e grandes arquivos como o internet archivo ou o arquivo .pt dizendo que uns são um modelo constitui um modelo centralizado e estes de reproduzir fecheiros gravados da web em repositórios permite um modelo descentralizado em que as instituições por exemplo podem gravar um conjunto de páginas articulações de páginas e mostrarem autonomamente no seu repositório isto é muito fácil de fazer isto até num até num sítio web até num simples sítio web wordpress muito pequeno é possível inserir uma página web esta página web foi uma experiência que eu fiz gravei a página das comemorações dos 500 anos de Magalhães gravei apenas uma página para ter a certeza que funcionava ali tem a data 17 de fevereiro de 2022 e inseri esta página mostrando-a embebendo-a dentro do meu site web que é um site wordpress um simples site wordpress só para ilustrar as potencialidades disto terminei esta parte não sei se não sei se estão a ver potencialidades para usarem na vossa parte se não vendo perguntas são 4h22 e eu como tinha dito a parte do tutorial era aquela que ocuparia mais tempo e eu preparei uma parte final e esta tem a ver com a justificação digamos assim por que razão utilizamos o webrecorder.net e o que é o webrecorder.net ora o webrecorder.net tem este lema webrecording for all estes são alguns pontos da sua história em 2016 era parte do projeto rhizome.org na altura tinha um i e um o no fim webrecorder.io eu conheci esta ferramenta nesta altura logo no princípio e a verdade é que eu não sabia bem para que é que servia mas na verdade ela servia para muito este projeto de rhizome é um projeto do New Museum of Contemporary Art de Nova York se não é assim o nome desta edição que era um museu de arte contemporânea que tinha obras de arte produzidas diretamente para o web e então sites mais dinâmicos precisavam de ferramentas com maiores capacidades do que os arquivos tradicionais como o Internet Archive para capturar estes sites e o webrecorder.io nessa altura era a ferramenta que o fazia e então um museu de arte contemporânea teve esta preocupação de integrar este projeto para gravar e ter alguma memória destes projetos no seu acervo é interessante continuou e em 2019 o webrecorder tornou-se independente do projeto rhizome independente naquele sentido não ficou só a trabalhar para o projeto rhizome e depois continuou a dar suporte a uma coisa que entretanto veio a substituir aquele nome já não se chamou webrecorder mas passou-se a chamar conifer que é um serviço que já tenho a certeza que todas as pessoas que cá estão algumas já conhecem conifer e então o que é que o webrecorder faz o webrecorder fornece o software que o conifer usa para gravar páginas web e qual é esse software? é o Archive WebPages é o mesmo que é um software que é muito utilizado para vários projetos o arquivo .pt também utiliza software do webrecorder.net para reproduzir as suas páginas para as gravar portanto isto é software disponível para toda a comunidade como diz bem ali o lema ou a máxima arquivo da web para todos e em 2020 surgiu como webrecorder.net tem conseguido diversos apoios ultimamente teve ainda esta semana um apoio de instituições americanas mais no valor de mais de um milhão de euros portanto é um projeto com suporte de várias instituições como já vou mostrar-vos aconselho a que sigam o canal twitter deste projeto que nós conhecemos conhecemos os seus autores são nossos amigos nossos colaboradores porque também é no twitter e não só nesta conta aqui estão os arquivistas da web partilham muito conhecimento através do twitter portanto no fundo webrecorder.net é este software que é aberto que é centrado no utilizador não especializado como vêem qualquer pessoa pode gravar páginas web e que fundamental produz formatos normalizados o que funciona ali funciona também no internet arcais e no arquivo .pt portanto tem esse alto grau de compatibilidade e é apoiado pela maior organização pela principal organização dos arquivos da web no mundo que é o International Internet Preservation Consorcio que teve o seu encontro anual em abril portanto é um software muito acarinhado na comunidade dos arquivos da web e ali estão os produtos deles pois podem familiarizar-se como disse o arquivo o arquivo colabora com webrecorder.net e até dá-lhes feedback como é que funciona o seu software e nós estamos muito agradecidos por haver este software tão bom e outras instituições que vêm aí dão muito crédito e é por isso que estamos a recomendar esta aplicação e os próprios autores do webrecorder concordariam se no futuro houvesse uma ferramenta melhor que esta que usássemos outra para fazer as nossas demonstrações portanto o objetivo não é centrares numa ferramenta mas é centrar-nos num processo as ferramentas mudam e atualmente esta é a melhor se no futuro houver outras ferramentas melhores para gravar a web pois usaremos e mostraremos como utilizá-la o webrecorder.net cumpre aqueles passos que definimos no princípio gravam páginas web armazenam e produzem aquele fecheiro standardizado WR que é o formato standard da gravação da web e depois reproduzem o software que lá está sempre é algo designado genericamente para o webec como podem ver até quando vão ao arquivo há lá uma palavrinha no link arquivo.pt barra e logo a seguir o webec portanto é simplesmente o software que reproduz como vêem o webrecorder.net tem tudo isso incluído agora vamos ao formato formato WR e distingui-lo do outro que nós também descarregámos para não haver qualquer confusão é muito simples o formato WR significa web archive até 2009 era apenas ARC mas depois este foi desenvolvido e atualmente é um ISO é independente de plataforma e pode ser reproduzido é como eu tinha dito por software não tem que ser só um pode ser reproduzido por software que é específico para reproduzir este tipo de conteúdo distinção aqui neste tutorial foi o seguinte quando eu dizia para descarregar os nossos conteúdos e adquirir-los para o nosso ambiente de trabalho para o meu arquivo da web eu dizia descarreguem vários formatos depois já vou explicar e aqui está a explicação portanto o ARC é o standard para ser lido por qualquer arquivo da web é o fecheiro que enviariam por exemplo para o arquivo .tt para integrar no arquivo e o outro que eles dão para download e é o ARC-Z que é uma especificação do formato ou seja é o fecheiro o ARC mais mais um processamento que eles acrescentaram e que está preparado para ser lido por ferramentas específicas como por exemplo o archive web page ou o replay web page que nós vimos quando nós vamos reproduzir o ARC-Z está tudo direitinho tudo indexado e já tem um certo processamento espero que esta distinção seja bastante clara pois se tiverem dúvidas por favor transmita-nos este slide é exatamente isto que eu disse é exatamente isto que eu disse e reparem vou começar ali do lado do lado esquerdo em cima eu descarreguei por exemplo um ARC-Z que é esse fecheiro específico para ser lido pelo web recorder isto significa aquele Z no fim significa que é um zip é um zip é o ARC archive collection zip portanto é um zip que tem lá dentro várias coisas se conseguirem abrir o zip o que vão ver lá dentro é algo como aí nesse nesse segundo retângulo à direita já tem um processamento já tem uns índices já tem algum processamento ok depois se forem ver na parte dos dados vão tentar dentro desse fecheiro é o que eu quero dizer vão tentar encontrar onde está o ARC não é onde está o WALL-E é onde está o ARC vão tentar abrir se for um zip abrem-no outra vez porque estes conteúdos estes conteúdos são comprimidos para ocuparem menos espaço e portanto voltam a abrir outra vez e o que é que encontram lá dentro encontram um fecheiro WALL-E que eu abri de propósito e descomprimi fui à procura a ver o que é que tinha a ver o que é que havia dentro do fecheiro WALL-E para vos poder demonstrar eu aqui estou a usar um exemplo que demonstrei quando falei para a Câmara Municipal de Sines para o Arquivo Municipal portanto usei este print o que é que há dentro o que é que há dentro de um fecheiro WALL-E é apenas um registro na vertical um depois do outro do que vai acontecendo quando nós estamos a gravar uma página web e isto também é interessante verem fica gravado o dia e a hora fica gravado fica gravado muita informação sobre sobre o próprio processo de gravação e isto dá algumas garantias que são da ótica ou estão na perspectiva dos arquivos querem saber dados sobre a proveniência querem ter a certeza que há integridade pronto julgo que dentro disto há muitas potencialidades e até está-se a desenvolver também o formato para ter outras valências como por exemplo a assinatura ou algum tipo de certificação bem e o que é que tem lá dentro no fundo dentro do WARC tem tudo o que a página ou a gravação precisa para funcionar tem também o código HTML tem o código do estilo da página e os scripts tem tudo e é isto que vão ver lá dentro infelizmente nós não precisamos não precisamos lidar com este código porque isto é a parte mais técnica e os arquivos da web tratam do processamento terminei agora a distinção entre os entre o formato os formatos que podemos descarregar do Arcaio WebPages e agora vou mostrar-vos algo fabuloso e é algo que se chama SavePageNow para gravar no arquivo é uma ferramenta que permite gravar conteúdos neste momento mas diretamente no arquivo e resumindo é o Arcaio WebPages dentro do arquivo uma pequena demo é simples vão ao arquivo e aqui do lado esquerdo tem um botão gravar páginas colocam aí o link que pretendem como no Arcaio WebPages pronto o conteúdo está a ser gravado podem dar uns cliques podem fazer a navegação todo este conteúdo está a ser nesta altura descarregado no arquivo cada clique é cada gravação está uma gravação clique a clique mas como eu expliquei nós podemos dar vários cliques mas perder-nos na navegação por isso para uma gravação sistemática recordo abrir nova tab também neste SavePageNow abrir nova tab abrir nova tab quando acham que terminaram a gravação basta carregar no botão concluir e há uma mensagem dizendo que estes conteúdos ficarão em breve disponíveis no arquivo nós temos tentado que seja nas próximas 48 horas por vezes pode demorar um pouco mais mas reparem como isto é interessante para poderem em qualquer lugar mesmo indo no autocarro pegar no pegar no vosso smartphone até e colar um link neste serviço e gravar uma página que os us pareceu imperdível por isso o que eu recomendo é uma dica podem criar no vosso computador no vosso ambiente de trabalho um atalho para não terem que demorar tempo quando encontrarem um atalho para esta página o endereço arquivo.pt SavePageNow em vez de irem lá clicar no botão ou mesmo no telemóvel eu já tenho no meu um atalho para o meu ambiente de trabalho quando quero gravar alguma página basta lá carregar coloco aqui esta parte final que é BrowserTrips que responde à pergunta e se eu quiser gravar um site inteiro o meu site tem 10 mil links eu vou clicar 10 mil vezes a resposta é BrowserTrips é uma ferramenta também do web recorder é um crawler muito fácil de usar muito intuitivo que faz os conteúdos passarem por um browser atualmente é esta a técnica mais avançada para gravar sites web porque os sites são feitos para pessoas e as pessoas atuam onde? Em browser por isso os conteúdos passam por browser e conseguimos captar as interações do site tem vários perfis de recolha eu posso gravar uma única página mas também posso gravar todos os links de um domínio e posso personalizar eu já experimentei já criei um guia para não especialistas é claro a documentação oficial é melhor e se tiverem na vossa equipa um técnico podem podem pedir-lhe que vos ajude neste trabalho eu fiz uma experiência uma vez de instalar no meu próprio computador neste no qual vos estou a apresentar esta aplicação só para vos mostrar que é mesmo muito simples isto é uma aplicação que funciona num software Linux portanto tem mesmo que pedir a alguém que vos ajude em que eu prepare as ferramentas para isto funcionar vou aqui adiantar um pouco mais para a frente arranco arranco esta aplicação a mim interessa dizer-vos que uma vez isto a funcionar no meu computador há uma interface muito simples em que eu faço um pouco o que já estamos habituados que é dar-nos os dados da recolha que eu vou fazer e quando eu crio uma nova recolha uma coisa que se chama crawl que é eu dou um link de partida e depois ele a partir daí segue aqueles links como vimos no webinar anterior neste caso eu gravei o sítio web da Câmara Municipal de Lisboa numa altura em que estava a preparar uma demo para essa organização e o que eu escolhi foi quero gravar todos os links de uma página e então adiantando-se um pouco para a frente o que aconteceu foi que isto é um pouco permite-me gravar e permite-me ao mesmo tempo que está a gravar eu humano consigo ver o que está a acontecer durante a gravação que é o que é algo muito interessante isto é o Brother Tricks a trabalhar e se eu e se eu quiser ver tudo isto a funcionar no final consigo ter todos os links em cerca de 20 minutos disponíveis para descarregar isto é um software que nesta versão ainda não está ainda não está já não está atualizado isto já foi em maio de 2020 mas atualmente já está disponível portanto falem com os vossos técnicos se quiserem ter versões frequentes dos vossos sites web em ambiente local conclusão grave os seus conteúdos em formato normalizado reutilize e analise em contexto local contribua juntamente com os arquivos da web para a preservação da memória histórica contactem contem connosco para vos apoiar nesta aprendizagem usando ferramentas gratuitas com o archive web.page e inscrevam-se arquivo.pt barra inscrever muito obrigado por terem assistido a esta sessão espero que tenha sido útil para o desenvolvimento dos vossos trabalhos e valorização da memória institucional nomeadamente guardando os conteúdos produzidos no âmbito da vossa atividade obrigado e aí O que é isso?